Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou vendo o mundo meio assim, tridimensional hoje, uma coisa meio diferente. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma dinâmica, ou a uma dica de dinâmica de grupo. E nessa semana eu quero compartilhar com vocês uma dinâmica maravilhosa que vai ajudar vocês a trabalhar a comunicação na sua equipe. E a gente sabe que comunicação é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento de um trabalho, para o funcionamento perfeito de um equipe. A comunicação é primordial, porém, ao mesmo tempo, ela se torna um dos grandes problemas nas empresas, em qualquer instituição. Então hoje eu tenho uma dica muito bacana sobre comunicação. E para falar sobre isso eu vou utilizar um quadro. E nesse quadro eu vou fazer toda a ilustração dessa dinâmica para vocês aprenderem como fazer passo a passo essa dinâmica que eu tenho certeza que vocês se aplicarem e vocês vão gostar muito. Então vamos lá à explicação. Muito bem, pessoal. Vamos começar a explicar aqui a dinâmica cegos, mantos e mudos. Como eu falei, essa dinâmica vai trabalhar a comunicação. Ela pode ser feita em uma equipe entre 6 a 15 pessoas. E quanto mais pessoas estiverem nessa dinâmica, mais demorada ela vai ser. Então ela vai durar, a aplicação dela será no máximo de 30 minutos. Então se você tiver 15 pessoas na equipe, 15 pessoas que vão participar, você dá o comando de 30 minutos para realizar a atividade. Se tiver apenas 6, você dá apenas 20 minutos, porque 6 pessoas possivelmente vão conseguir fazer em menos tempo. Então o que é que você vai fazer? Você vai precisar de uma sala ampla, no qual você vai poder distribuir essas pessoas. E você vai colocar nessa sala, você vai preparar no chão, 3 quadrados. Esses quadrados você pode fazer com fita, uma fita adesiva, de preferência colorida, para que elas sejam bem visualizadas pelas equipes. E você vai colocar mais ou menos posicionado dessa forma. 3 fitas no quadrado, que é para delimitar o espaço de cada grupo que você vai posicionar aqui. E você vai providenciar 2 tapetes pequenos. 2 tapetes que sejam suficientes para caber 1 pessoa ou 2 pessoas bem apertadinho. Então você vai deixar 2 tapetes aqui do lado. Então é o seguinte, digamos que você tem 6 pessoas para participar da dinâmica. Então você vai colocar 2 pessoas aqui. 2 pessoas aqui. E mais 2 aqui. Se você tiver mais pessoas, você vai distribuindo igualmente. Se por acaso não tiver como distribuir exatamente igual nos 3 grupos, a quantidade de pessoas, você vai colocar a pessoa que está sobrando nesse grupo aqui, no último grupo. Esse grupo, esse primeiro grupo aqui, é o grupo dos cegos. Esse segundo é o dos mancos. E o terceiro grupo é o dos mudos. Então se tiver alguém sobrando, deixa no grupo dos mudos. O importante é que os cegos e mancos tenham a mesma quantidade de pessoas. O que é que você vai fazer? Como é que você vai deixar as pessoas cegas, mancas e mudas? Os cegos, você pode, se você tiver vendas, você vai entregar para eles vendas, para eles colocarem nos olhos e não enxergarem nada. Mas se você não tiver vendas, você pode usar panos. Por preferência, o pano escuro, que aí dificulta ainda mais a visibilidade. Você pode colocar esses panos neles. Os mancos, você vai utilizar fita adesiva e vai enrolar nas pernas deles, fazendo com que eles não consigam andar. Para se locomover, eles vão ter que pular. E os mudos, você pode usar a mesma fita adesiva e colocar na boca deles. Ou então você pode colocar um pano também para amarrar na boca deles. Feito isso, você tem aqui os cegos, mancos e mudos. E aí você vai ter um papel com o texto, dizendo as instruções da dinâmica. E esse texto você vai entregar para o grupo dos mudos. E nesse texto vai estar dizendo o seguinte. Olá, mudos! Os mudos não podem falar sequer uma palavra, somente gestos. Vocês têm 30 minutos para concluírem a tarefa. Durante a travessia, os integrantes não podem pisar fora do tapete, senão deverão voltar para o quadrado de origem. O manco não pode atravessar sozinho, somente acompanhado por um cego. Nem pode tocar no tapete. Só os cegos. Os mudos vão receber a instrução, a tarefa que será realizada. Só que tem um pequeno detalhe. Os mudos não podem falar. Eles vão ter que utilizar os gestos. Eles vão ter que fazer gestos para o restante da equipe poder começar a fazer. Só que os cegos não vão ver os gestos. Então, só restam os mancos. Então, os mudos vão fazer os gestos para os mancos, explicando o objetivo da dinâmica. E aí, os mancos vão poder falar. Os mancos podem falar, os cegos podem falar. E aí, os mancos vão dar as orientações para que os cegos possam começar a brincadeira. E aí, vai começar pelos cegos. Os cegos vão pegar os tapetes. Vai ser o primeiro cego, vai vir e joga o tapete aqui. Ele vai pisar no tapete. Joga o outro tapete. E vai utilizando como passarela até chegar aqui nos mancos. Quando o primeiro cego chegar, ele joga os tapetes para cá para que o próximo cego venha. Quando todos os cegos estiverem aqui, eles vão começar a fazer a travessia. Só que tem que ser um cego e um manco juntos. Então, o cego é quem vai jogar o tapete. O manco não pode pegar no tapete. O cego joga. E aí, pisa aqui o cego e o manco bem juntinho aqui. Coloca um no outro para fazer a travessia até chegar no quadrado dos muros. Lembrando, fora do tapete, ele vai ter que voltar para o seu quadrado e começar de novo. A sua função como facilitador é observar que quem pisar fora do tapete vai ter que voltar e recomeçar a atividade. Vai ter que observar aqui, contar o tempo. Observar o tempo e aí vai ficar cobrando. Bora lá, pessoal. Só falta 10 minutos. Vamos lá. E vai observar os fenômenos que vão estar acontecendo aqui. Possivelmente vai ter aquelas pessoas que vão tomar a frente, que tem o perfil de liderança e vão ficar puxando o grupo, vai dando as orientações. Vai ter aquelas pessoas que vão se acomodar, acreditar que não é capaz de realizar, que é muito difícil. Então, você observa todos esses fenômenos. E depois de você realizar a dinâmica, você reúne todas as pessoas, senta. E aí, você vai debater sobre as dificuldades que eles sentiram, sobre o que aconteceu. E aí, eles vão fazer as colocações. Você vai poder perguntar para os mancos que avaliação eles fazem dos mudos. Perguntar para os cegos que avaliação eles fazem dos mancos. Perguntar para os mudos que avaliação eles fazem da equipe que recebeu as instruções. E tudo isso tem muito assunto para você debater sobre comunicação. Onde as pessoas vão ter que exercitar a questão do respeito, das diferenças. Você tem que ser sensível à limitação do outro. E você procurar ser o mais objetivo e o mais claro, mesmo com essas limitações. E assim poder colocar em prática e fazer o trabalho em equipe com uma boa comunicação para poder realizar o objetivo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de dinâmica de grupo. Ela é uma dinâmica maravilhosa de ser aplicada. Com certeza, traz um debate muito legal sobre comunicação. E outras questões interessantes sobre a equipe que podem ser trabalhadas. Se por acaso você vier aplicar essa dinâmica, deixe seu comentário aqui. E diga o que você achou, quais foram os resultados, o que a equipe achou. Compartilha aqui que eu vou ficar muito feliz em ver o resultado de vocês. O texto, com as instruções, os mudos, eles fazem a leitura e vão dar as instruções. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para que você possa copiar e colar e poder se imprimir. E passar na hora de fazer a execução do trabalho. Então, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem acompanhando. Não esqueça de curtir. Não esqueça de se inscrever no canal. E logo mais, na próxima semana, estaremos com mais dicas de dinâmica de grupo. Para você desenvolver a sua equipe. Um grande abraço para vocês. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri